Quantas vezes eu pensei e jamais acreditei que teria de voltar Quantas vezes me parecia que de tudo eu fugia mas tinha de regressar Olha-me nos olhos e vê isto não é ilusão Uh, acredita pois o amor não volta ao coração O que diabo é que é burra? Esquece com os passos que dás Sou pastadinho logo mais gás É juizinho nos pastos que dás Sou pastadinho logo mais gás Oh, esquece És todo o meu ser Eu, eu que sendo assim Que será de mim Somos tu sufrir I don't want to worry I'll never feel sorry For no one, I'm nothing Anytime at all Just taking it easy I'll never be Sometimes I don't live big as in me Yes, I'm over Oh, fish are jumping Yes, I'm over I'm coming to size Yes, I'm over Depois de alcancer que me El rei Dom Sebastián Obreveu-se num labirinto Com o seu cavalo real I don't live to know Oh, grosso No O father Oh, grosso Oh, elegância Ateona